Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorage.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Minecraft World in the Jar. Hoje comigo, Alan. Fala, Alan. Fala, galera. Beleza? Fala, Silêncio. Fala, pessoal. Beleza? O que que ele... Phelps, cara? Que isso, velho? Fala, Phelps. Ei, galera. Beleza? Fala, Mike. E aí, pessoal. Tranquilo? Isso aí, hoje vai ser o último episódio da série World in the Jar, mas isso aí, vamos terminar as conquistas e bora lá. Bom, então bora lá. Qual que são os objetivos aí, Phelps? Na verdade, a gente tinha que construir uma casa hoje, não tinha? Sim, tipo, o primeiro é fazer o Cabo Stone Generator, que a gente já fez, né, no primeiro episódio, e o segundo é fazer uma casa. Vamos fazer uma casa aqui fora. Então, beleza. Vamos começar a fazer a casa aqui. Mike. Oi. Coloca aí a cabeça de abóbora, pra você ver como fica. Deixa eu ver. Ficou horrível. Ficou horrível pra enxergar mesmo, verdade. Mas, com essa máscara, você pode olhar na cara de Enderman, que eles não olham. Ah, é verdade, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. É claro, o Enderman deve olhar e falar assim, tá porra, coisa feia da piga, velho. Não vou atrás do cara, não. Pega isso. Bom, galera, eu vou fazer uma coisa aqui que vocês me pediram pra fazer nos comentários, que é esvaziar aquela jarra de água lá, pra ver se tem uma esponja lá dentro, beleza? Vou lá, então. Só vou terminar de pegar essa árvore aqui e bora lá, beleza? Vamos lá, mano. Será que tem na rolha? É, tem água aqui, cara. Bastante. Derruba aí. Ah, não vaza? Não. Tipo, não vai começar a esvaziar. É, tem que furar a rolha pra sair a água, né? Senão a pressão não deixa. Ui! Ah, não. Tá saindo água assim agora, ó. Não, mas ela não vai começar a esvaziar. Não dá pra esvaziar ela. É infinita? É, tipo a água infinita. Ah, tá. Quebra a rolha aí. Tem alguma coisa aí? Não. Não. É, não tem nada. É, uma das coisas que a gente tem que fazer também, que o pessoal falou, é pra abrir todas as rolhas, né? Vamos lá, então, já. Eu vou pegar... É, tem que pegar madeira. Nossa, tem um buraco aqui, vocês viram? Ó. Aonde? Aqui, ó. Eu vou morrer aqui dentro, velho. Ai, que merda. Ah, vocês abriram aqui? É, a gente abriu tudo em volta. Nossa, cara. Não, embaixo. Olha o meu desespero querendo quebrar madeira com picareta. Tá certinho com esse. Deixa eu ali pegar um machado ali, porque senão... Tá certinho. Zertinho com Z, né? Zerto. É igual os caras que escrevem nos comentários aí, parece com seu cedilho. É isso aí, campeão. Nossa. Vai longe. Continua bem, você tem uma bela profissão de mendigo pela frente. Espera aí, deixa eu ver. Ah, deixa eu trazer aqui. Pegou pesado, né? É, mas, mano, eu tô incentivando o cara a estudar, porra. Isso aí, não. Isso aí, não. Consegui, ele. Dá certo com cedilha, mano, né? Tá certo, então. Tá certo com Y. Pra quem escreve... Fiquei procurando na palavra. Essa aí pegou pesado, cara. Pô, sou gringo, não conheço tudo, mas, pô, esse aí com Y não... Sei não. Você sabe que pelo menos... Vamos dormir, vamos dormir. Mas já, meu Deus. Nossa, cara, esse pessoal aqui é dormir, caralho. É, não dá nem pra dormir ainda. Pra unir a família aqui, aí. Isso não dá nem pra dormir. Aí, eu dormi. Deu? Deu. Sou profissional, cara. Tá. Nossa, a vaca fugiu, mata ela. Ah, não, ele tá lá ainda. Nossa, eu tô dormindo bem de boa aqui. O cara matando a vaca lá, mano. Nossa, matou a vaca. Eu matei as duas vacas, velho. Tá do meu lado ou é excelência? Tô. Você não sentiu o carinho que eu fiz em você, cara? Não. Sentiu pum. Passada da mão. Mão na nuca. Mão na nuca. É isso aí, vamos pegar madeira que vamos precisar, hein. Uma casinha, hein, casinha. É, faz uma casinha bem... Imagina se esse Pedro Esponja daqui a pouco você anda. Tá ficando, velho, do jeito que ele tá aqui. É, os caras falaram que isso é um golem, né, cara? Sei lá. É um golem de esponja. Até perna agora, velho. Entendi tudo, Zé. E aí, vamos... Ah, meu Deus. Foi mal que você achei que fosse árvore. Ela tá funcionando pra pegar as madeiras lá de cima. Pera aí. Meu Deus, a vaca fugiu, cara. A vaca fugiu. A vaca fugiu. Atolou a vaca. Vem cá, vaca. Vem aqui pra tu arcar. A vaca caiu, Flávio. Caiu? Caiu. Ah, não, cara. Eu vou ter que ir lá buscar ela. Alguém me segura aí, por favor? Vai lá, mano. Vai lá. Bug de up. Não, que de verdade. O cara quer arrombar lá, meu Deus. É um pior que o outro. Ah, não deu pra dar TP, mano. Perdi item pra caramba, velho. Bom. Onde que vai ser a casa, então? Aqui fora. Nossa. Aqui mesmo? Embaixo da árvore aqui? Vamos só aumentar aqui essa parte aqui, ó. É, abre isso aqui. Nossa. Quase caí. Aí, ó. Deixa eu ir aumentando aqui a área. É, aumenta aí com pedra. Com preda. 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 Beleza. Eu posso plantar uma árvore aqui. Quebra aqui, ó. Quebra isso aqui, ó. Onde você tá escutando vaca aqui, cara? Ah, cara. Deve... Ah, não. Esquece. Deixa. Deixa, mano. Deixa eu pôr aqui e fazer uma espadinha. Tá bom aí já, Mike. Beleza. Eu vou fazer até uma pá de diamante. Tô nem aí. Aqui é o Ostentation, velho. Aqui é a estrutura da casa. Olha que bonita. Beleza. Com essas terras aqui. Bom, o que mais que a gente tem de... Objetivo? Você que tá com o negócio aberto aí. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Já tá aberto, na verdade. Tem que fazer mais jarras. Mas eu acho que isso não vai ser preciso, né? Fazer uma farm de melão. Melancia a gente já tem. De pumpkin a gente já tem. De... No caso, a gente já tem todas as farms, né? Só tem uma aqui que a gente acabou não fazendo. Que é a de cana de açúcar. Mas whatever. A gente já tem cana de açúcar. Dá pra fazer fácil. Sim. Fazer um cogumelo gigante. Dá pra fazer ali, ó. Ah, isso aí o Mike sabe fazer. A gente já fez o Skyblock uma vez, isso aí. É só fazer uma. Tem que ficar meio escuro, né? Só que... Não, não. Aqui por ter... Por ter aquela j... Você viu aquela grama diferente da jarra de... De cogumelo? Você viu que tem uma grama diferente? Tipo cinza, né? É uma grama... Você caiu? Não, eu tô... Quebrando as rolhas das garrafas aqui. Ah, tá. Então, na jarra de mushroom, tem uma... Uma grama diferente que nela não precisa ficar escuro. Só se colocar bone milk já cresce. Ah, é? É. Podemos fazer isso então também, né? Quem vai fazer? Alguém faz aí? O Mike faz. Eu tô quebrando as folhas aqui. Eu vou fazer a jarra. Não, não faz jarra não. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Essa aqui vai ser carnavalesca. Não, é pequenininho que eu vou fazer. É a mini jarra. Só um... Uma tampinha, um vidro e uma tampa. É, tipo naniquinha. Nanica? Peraí, deixa eu... Deixa eu ver qual que vai ser uma outra aqui. Bom, cara, eu já olhei várias rolhas aqui até agora. Nenhuma tem nada dentro não. Eu tô vendo aqui também. Só se tiver naquela... Naquela jarra grande dos NPCs lá que a gente ninguém viu, né? É, do NPCs que a gente não viu ainda. Acho que da... Os animais pode ter uma esponja só, no máximo. Não vai ter mais que isso, não. Não, mas eu já olhei tudo aqui na nossa ilha aqui. Não tem nada, cara. Ah, então esquece. Deixa mesmo. Vai lá no... Do NPC. Do NPC deve ter bastante. Vai ter... Ah, o Sam tá vendo do... Da neve ali, né? Uhum. É, fala só do NPC só mesmo, cara. Sim. Não, a outra lá é grandona também. Da selva, da jungle. Sim. Oh! Ah, ah, nossa. Tô procurando o osso aqui pra fazer crescer a... Osso, osso, osso. Nossa, tamo sem osso. Tem que esperar ficar de noite. Nós temos... Nós temos areia? Fazer vidro? Areia? Tem na jarra de areia. Eu tô fazendo vidro, mas é pra fazer a garrafa. Na jarra de areia tem... Tem... Tem areia lá. Na jarra de areia tem areia. Ah, achei uma esponja sem querer. Onde? Tava quebrando pedra aqui pra poder subir no... O guarda do NPC aqui e achei a esponja aqui. Boa, traz aí pro Pedro. Sim. O Pedro vai ficar... O Pedro vai ficar contente. Pois é. A gente só não vai poder... Terminar nosso objetivo de esponjas aí porque o Sirius Sam explodiu tudo, ponto que eu falei. Não, tu tá achando outras. Compensando aquelas que caíram, né? Ó, não tem nada naquela rolha ali não, hein? Qual? A do NPC. Não tem? Não, eu olhei aqui por baixo aqui, tá toda aberta, quase não tem nada ali. Eita, mas como que tá aberta? É mesmo, alguém quebrou lá, velho. Então, o que foi lá? Eu não sei, tá bem quebrada, cara. Destrói. Tá, eu vou subir lá, pra ter certeza. Você vai fazer uma jarrinha, Alan? Oi? Uma jarrinha? Se liga no capricho, velho. Ai, errei, droga. Deixa aí, é um charminho. Precisa de madeira, cara. Eu tenho aqui um pouco. Ah, eu peguei aqui. Nossa, nem sabia que eu tinha um monte aqui. Beleza. Nossa, cara, mais barulho desses bichos aqui. A gente usa aqui, meu. Sério mesmo. Do villager? Pô, você podia me liberar uns idris, né, velho? Tô. Seis, tá bom? Seis. Nem três. Putz. Eu não vou mais lá, não. Bom, tô subindo aqui pra tampa, vamos ver. É, três não faz nada. Eu cheguei na tampa, vamos ver. Ahn. Fui pro lugar errado, cara. Aqui, na jungle, não tem nada. Casinha bonita. Bonita. Aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui não é o jarro, é um frasquinho. Um frasquinho, né? Cara, na diária, tem alguma coisa debaixo dela, vocês tão vendo aí? Por que? Tem alguma coisa debaixo da jarrinha. Pode crer, né? Tem aquela... Tá vendo que a rolha meio que saiu? A jarra de areia tá de lado. A rolha tá meio saída, que saiu ali. Acho que lá tem uma esponja, cara. Vai lá, alguém desce lá, por quem é seu for. Eu tô sem bloco, cara. Eu tô aqui em cima da... Da tampa aqui do NPC, cara. Vou lá pegar a areia, véi. Ah, pega, peraí. Toma aí, que aproveita e pega aí o... Aqui, aqui eu tenho... Eu já vou lá. Tô com bloco agora. Ahn... Caiu. Ah, pelo menos eu não perdi os itens. É bem essa aqui que tem areia, é maravilha. Que droga, cara. É, desce ali, ó. Mas não tinha nada, viu? Só pra avisar, já. Uhum. E dificilmente vai ter alguma coisa nessas tampas aqui a partir de agora. Não vai ter mais, não. O que mais que tinha de objetivo, você pode ler aí pra nós, se tiver? Ó, fazer 10... É... Tem que pegar 10... Eita, já tô aqui. Tá. Tem que pegar 10... É... Abóboras e colocar... Uma tocha dentro. Que aí faz aquela... Aquela abóbora com... Que acende. Não sei se você já viu. Jack Lantern. É. Tem que fazer 10 dele. 10? 10. Tem que fazer 10 Mushroom Stew, que é aquela... Aquela sopinha da vaca lá. Mas a gente já fez mais que isso, né? A gente acabou de... Como é que pega aquele... Nossa, assim, uma árvore do nada aqui. Como é que faz aquele Jack Lantern? Cadê a abóbora? É só pegar a abóbora aí que tá aí na... Na farm. Eu tenho uma abóbora aqui. É, vendo, vendo. E é só pegar a abóbora e colocar a tocha do lado na craft. Embaixo. Ah, isso aqui que eu peguei é melancia. Por isso que não é abóbora não. Conseguiu achar alguma coisa aí, Sam? Tem nada não, cara. Ai, cara. Sabe o que tinha. Ai, cara, eu morri com a esponja. Tem que ir lá pegar. Sabe aí. Tem bloco? Tem, tem. Beleza. Droga, cara. Eu morri com a esponja na mão. Tô parecendo um Sun, cara. Ah, pelo menos não perdeu ela. Será que não? Não, porque, tipo, só se caiu pra fora, mas você acha que caiu? Não, eu caí na... Ah, então eu não tô lá. Eu caí em cima de um villager lá. Então tá... O droga ainda tomou na cabeça. É só colocar a abóbora do lado? Não, é só... Ah, embaixo, né? Embaixo. Já fiz uma aqui. Vou fazer 10 dela. Sei lá, eu acho meio inútil. Eu acho que seria legal no objetivo ter um só, né? Porque se você consegue fazer uns, você consegue fazer 10. Sim. Meio inútil isso. Por isso que eu acho meio chato certos objetivos assim. Tipo, tem uns aqui que é fazer 10 estantes de livro. Meu Deus do céu. É só ir naquela ilha lá e pegar tudo lá, né? É, então. Mas é fácil, né? Deixa eu ver. Ah, pegar 10 peixes. Alguém faz uma vara de pesca. Deixa eu fazer aqui. Ah, ô, velho. Cadê a esponja que tava aqui, velho? Ô, Sam, fica perdendo a esponja aí, Sam? É, Sam. Pera aí que eu posso achar ela ainda aqui, calma. Nem tudo está perdido. Deixa eu pescar uns peixes aqui. Ah, onde você vai pescar, mano? Dá pra pescar aí? Dá. E... Pescando aqui dentro. Ah, cara, cadê essa esponja, velho? E tem aqui, tem de monte. Mas cadê a esponja? Nossa, cara. Quase cair. Beleza, já tem duas abóboras. Duas. Ah, duas tá bom, né, né? Ah, não precisa... Pra mim, eu acho que o objetivo é só fazer um de cada e boa. Porque senão seria, tipo, muita coisa, entendeu? Sim. Ai! Eita. Ó, fazer 20 cobblestone... Escadas de cobblestone, o Mark já fez ali. Sim. Pegar 64 bone... Ó, tá de noite. Ó o zumbi ali, ó. É bom matar esqueleto. A gente tá sem osso. Em que zumbi? Se achar esqueleto, mata. Hihi, vai morrer. Ok, ele vai morrer afogado. É, eu achei que ele ia subir pra te pegar. O que você achou do meu jarro aqui, Sam? Nossa, que bacana, velho. Só o zumbi aqui. Olha aqui, ó. Tem que campar aqui. Ai, ó, o zumbi tá morrendo afogado. Ai, ai, ai. Eu tô cansado de morrer. Caralho, meu Deus do céu, velho. Ó, tem um esqueleto ali perto da jarra de gelo, de neve. Tô indo lá. Bora lá. Cuidado, hein. Ele atira, vai atacar você pra fora. Tem sniper, velho. Tá ligado. Vai, tem um pequenininho. Ai, caiu. Ó, pequenininho bem louco ali, velho. Ui, o nariga. Zumbi nariga. Sai. Pequenininho. Nossa. O freste passou do lado. Cuidado. Nossa, cuidado, cara. Caralho, pequeno aí. Atrás, atrás, atrás. Nossa, nossa, nossa. Salvei você, Sam. Nossa, atrás, atrás, atrás. Ui, é quase. Eita. Meu Deus. Nossa, depois dessa, velho, partiu casa. Cadê o esqueleto, cara? Alô. Alguém, alguém tem pedra aí? Eu tenho aqui. Eu não tenho, velho. Você tem uma deda. Eu tenho, eu tenho aqui. Tô dormindo já. Nossa. Na minha cama, hein. É, cara. Pra ficar o cheirinho. Às vezes é bom, né? Valeu. Bom, galera. Relembrando que todo o final de episódio, final de série, na verdade, a gente disponibiliza o mapa pra vocês. Esse aqui não vai ser diferente, beleza? A gente vai upar o mapa como está, que você pode baixar e jogar, beleza? Beleza. É isso aí. Isso aí. Vamos dormir, não? Sai daí, ô. Eu tô tomando lá pra lá. Vem dormir, seus malas. Tô indo. Tô dormindo, velho. Tô bem de boa. Dormindo. Dormindo. Beleza. Boa. O que mais precisa ser feito, hein? Tem que fazer aquelas lãs coloridas. No caso, a gente tem a vermelha e a azul. Teria que fazer, tipo, verde, laranja. Eu acho que, ó, um dos importantes mesmo é ir lá no... É pegar o osso e ir lá no... E crescer o mushroom. Para, maluco. Para, maluco. Vê se vê osso. Vou pegar o Mike. Ai, meu Deus. Volta, volta, Sam. Vou pegar a areia lá. Nossa. Sam, não cai. Tô voltando, tô voltando. Você precisa de mais? Não. Mas é pra colocar no lugar dessas grades aí que você tá fazendo. Não fica melhor? Criou o esqueleto. É, tem que fazer o... Não, tá... Olha o Sam lá embaixo. Ele caiu ali. Tem que matar o esqueleto aqui pra poder pegar o osso, não tem? É. Eu tava tentando matar. Peguei, 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 peguei. Pegou? Peguei, peguei. Dois. Deixa eu fazer aqui bone meal. Pronto, tenho seis. E galera, por ser o último episódio também, você pode deixar na descrição aí qual você quer que a gente continue fazendo série, né? No caso, amanhã já vai começar uma nova série. Bom, muita gente pediu pra gente fazer Hirobrine, cara. Só que eu acho que Hirobrine não tem multiplayer, galera. Então é complicado. Tem que ser multiplayer, né? Acaba bugando também. Então. É, bugando com bicho atrás. Sempre dá, né? Mas acaba dando... O cara acaba bugando. Mas tem como fazer em multiplayer ele? Não, que dá, dá. Mas eu não sei se atualmente ele já tá de multiplayer, entendeu? Eu não sei. Porque sempre dá. Mas é que pode bugar, às vezes. Esse Hirobrine, nossa senhora, acabou com o meu sono daí, você é louco. Bom, deixei nos comentários aí o que você quer que a gente faça, tá? O que a gente vai fazer. Tem que ser multiplayer. Eu vou crescer aqui o mushroom. Também acho que tem que ser multiplayer, né? Sim. É uma série multiplayer? Nossa, cara. Essa árvore tem madeira pra caramba, hein, ó. Ui, quase... Nossa, velho. Me distraí aqui, quase me joguei. Tá louco? Aqui é a casinha, ficou bem legal. Cadê o... O Felps? Quero ver. Eu tô aqui no lugar de cogumelo. Tô vendo o negócio. Valeu, só. A vaca? Não, não. O jarro de cogumelo em si. Onde que é? Aqui do lado esquerdo do nosso jarro. Boa. E tem uma entradinha. O lado esquerdo do jarro? É, você sai do nosso jarro, você vai pra esquerda. Ah, tá. Ativei ele já. Olá, vacas. Tchau, vacas. Que tipo de ser humano fala com vaca, velho? É, mano? Eu falo até com o viado? Nossa. Nossa. Nossa, cara, não cresceu. Que saco. Não cresceu? É, precisa de bastante osso. É chance, né? Do osso dar certo. Sim. Eu tenho mais osso aqui. Opa, traz aí. Onde você tá? Tô aqui no... Eu tô aqui em casa. Tenho dois, só não sei se vai ajudar muito. Não, vai. Tem chance, não. Vou deixar isso aqui, que tá bem no meio. Deixa eu ver aqui. Tá voltando aí. Nossa, caí. Por quê, mano? Porque tá sem chão. Eles quebraram tudo. É o palhaço aí, ó. Mas não é palhaço, cara. Eu fui sem querer. Aff. Manda aí, ó. Osso, cadê? Já é boni mil, mano. Não, verdade. Não é mais osso, não. Nossa, eu tomei um susto, cara. Toma um susto, cara. Eu escutei os vidros. É, e depois eu caí. Ó, podia te trolar, podia te deixar cair no chão, mas não vou fazer isso, não. Nossa, eu passei varado aqui, cara. Pega aqui, ó. Nossa, foi até triste ver o Peppus caindo. Ah, caí. Bom, vamos limpar as pedras daqui também, ó. Vamos ver aqui. Nossa, eu tô com medo de vocês terem quebrado alguma coisa aqui de novo. Nossa, vocês quebraram até a escadinha que eu fiz aqui. Quem quebrou fui eu. Não a escadinha. Ah, o chão fui eu. A escadinha foi o Siriusan. Não, calma. Ah, é bem. Nossa. Ah, eu ouço. Tu quer ouço? Peguei aqui, ó. Opa. Beleza. Melhorar esse sequência aqui, então. E, galera, não custa lembrar, hoje é lançamento do jogo Watch Dogs. Todo mundo tá no hype aí de fazer o jogo, né? Então, se você quiser assistir a série inteira e acompanhar, né, vai ter no canal do Siriusan, de Xbox One. Vai ter no canal do Alan e do Mike de Playstation 3. No meu de Playstation 4, mas ainda eu vou decidir se eu vou fazer a campanha ou não, ou só easter egg e tudo mais. Não sei ainda, beleza? Mas fica aí a dica pra vocês, né, pra quem não sabe. E vou deixar aqui na descrição também o canal de todos eles pra você poder ir lá visitar, né, e ver a série, beleza? Eu acho que nessas horas aqui o Siriusan já postou um monte já no canal dele. Só você ir lá conferir, beleza? Já, 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 já. A gente sabe o futuro. Quantas que você postou, o Siriusan do futuro? Ah, uns 10. Nossa. E é sério, galera, não é brincadeira. Nessas horas o Siriusan já postou uns 10 vídeos de... Watch Dogs. Watch Dogs. Uhum. Tudo de meia hora. Sim. Viu? E ó, cresceu aqui. Viu o futuro também, cara? Eu vi, cara. Tô vendo também várias coisas aqui. Eu não fiz... Eu não consegui fazer a série inteira, né, porque eu fiquei... Watch Dogs, vendo cachorro. Ah, esquece. Noooosssss. Ah, não! Socorro! Ah, o Sun caiu! Morreu. Ah. E morreu. E morreu. What the fuck? É aí de novo, cara? E pão. What the fuck? Você que tá caindo? Cadê as nossas camas, cara? Velho, as camas. Tá aqui, mano. Às vezes buga, às vezes buga. Aham. Aqui, ó. Nossa, cara. O Alan quebrou tua cama. Aff. Ih, tá louco? Ah, fiz já o cogumelo gigante. Beleza. Tá. E agora o que mais que tem de objetivos? Fala pra nós aí, vamos ver. Tá, ó. Fazer 10 pães a gente já fez. Aí coletar... Já. Coletar, tipo, 10 Ender Pearls. Isso aqui vai ser meio difícil, cara. A gente tem... Quatro. Uhum. Aí tem que fazer um quadro. Um dos objetivos é fazer quadro. What the fuck? Acho que eu faço. Beleza. O que mais? O que mais? É papel? Quadro? É. Deixa eu ver aqui que eu já vejo aqui. Penking. Ah, já sei porque o Siriusan morreu e não conseguiu pegar cama. Eu já tava em transfer. Foi que alguém pegou a cama e colocou aí. Sim. Mas na hora que ele colocou eu voltei a exponei aqui direto. Ah. O que que é esse negócio aqui no meio da ilha? Um pouquinho de água. É o frasquinho. Foi o que eu fiz. Gostou? Nossa. Nossa. É um mini jarro, né, velho? É um mini jarro. Tava pedindo, fez? Ó. Pra fazer o quadro é, tipo, stick tudo em volta e no meio coloca lã. Isso aqui já roda um sabonete, cara? O que mais? Oi. Tá. Deixa eu ver aqui. Fazer glass pane, que é aquela folhinha. Ah, já fez, né? Já fez, já tem aqui. Tá, já fez. É só um quadro? Tem que fazer 20. Demoraria bastante, cara. Ah, faz um pra mostrar que a gente é capaz de fazer mais. É, então, faz um que já tá bom do meu tamanho. Ah, esse aqui ficou feio, peraí. Cruzar todos os animais. Já fizemos. Já fizemos. Fazer wooden pressure plate. Pra quê, cara? Pra quê? Fazer pressure plate de madeira e de pedra, tá pedindo. Tá, não vamos fazer não, porque a gente tem como fazer também. Então zeramos essa parte. O que mais? Fazer 10 trapdoor e 10 alavancas. Alavancas. Também não. Vai, o que mais? Fazer fence, escada, como se chama, plaquinha. Fazer slab, botão. Alguém pegou o quadro aí? Fui eu. Coloca o quadro aí na casa. Coloca dentro da casa, pra ficar bonito. Slab, botão. Também de botão já fiz mais de 100. O que mais? Não, é sério. Eu fui refinar a madeira que tava refinada já. Uma pancada de botão. Ó, tem que fazer... Fazer um arco. Arco? É, fazer um arco. Ó, iluminati aqui, cara. O que mais? Fazer snow golem, que eu já acabei fazendo, já. Você já fez, já. Fazer as lãs. Pegar peixe. Pegar peixe eu ainda não consegui pegar, cara. Tá iluminati pra você também, cara? Pra mim, né? Porque, é, quebrou. Aqui, ó. Bate. O que mais? Nossa, e ficaram a placa aqui na obra. Aí, ó, aí, ó. Iluminati aqui. O que que tá aparecendo pra ti? Pra mim, tá aparecendo um negócio que... Muito pixelado, não dá pra ver nada. Cara, aqui é aquela pirâmide do um dólar. Nossa! Caramba! Em cima, cabeça do Creeper. É... 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 ResterSpec, né? Deixa eu tentar pescar lá. É, tenta pescar lá. Fazer um laguinho pequeno. Em vez do trabalho. É que eu tô... Eu morri. Eu morri. Ah, você tem que fazer outro. Tem que fazer outro. O que mais? Fazer o pequeno laguinho. Fazer 20 tochas. Tá, fizemos já. É, é isso. É isso, cara. Ó, então zeramos mesmo. Zeramos. Agora é só a zoeira. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar uma melhoradinha aqui no mapa. Ah, porque a gente quer entregar o mapa certinho pra vocês, né? Ah, pra fazer o download. Então a gente vai só arrumar aqui as coisas. Quem tem um arador aí? Eu não tenho. Não sei de nada. Rol. É, para arar. Rol. Deixa eu fazer aqui. Tem aqui dentro de diamante ainda por cima, tá? Não, 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 não. Vou fazer de pedra mesmo. Eu vou arrumando aqui, ó. Pra gente poder pisar o mapa certinho e bonitinho. A vara de pescar, como que faz? É, stick na diagonal e dois pra baixo com um string. Ah, o Sam dormiu. Dois pra baixo. Ah, tá. Estava colocando uma a mais ali. Nossa, procurando a cama aqui, que tonto. Você ali chamando todo mundo pra dormir. Cadê a sua cama? Sai daí, sai daí. Cadê a sua cama aí? Cadê a sua cama? Tem gente que dormiu em cama errada já. Sai, sai, sai. Sai o que, cara? A gente sempre dormiu assim, agora vai negar, cara? Nossa, o Felps vai dormindo sozinho, né? Nossa, cara, vou embora também, vou me matar. É, os caras, os caras... Eu vou dormir com o Felps, peraí. Eles não leem, eles não leem nas camas, velho. Cada um tem a sua cama. Tem um com um ponto de interrogação ali. É o anão da jarra. Da jarra da frente. Bom, o que mais a gente pode melhorar pra entregar o mapa? Porque agora é o que falta, né? Ahn... Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Eita, zumbi, cuidado. A gente pode ir. O Enderman ali, velho, que susto. Você perdeu mesmo o... Olha aí, velho. A parte do Pedro? Então, cara, eu acho que não. Mas agora, pelo tempo que já foi, já sumiu, né? Sim. Nossa, que barulho. Nossa, a gente vai entregar o mapa... Mas o que ele faz o Enderman, cara? Ele, ele dá Ender Pro. Só. Só. Cai, ó. Caiu. E morreu. Será que vai teleportar pra cá? E pão. Não, já foi. Tchau. Ó, fazer uns murinhos aí. Como que mexe nas placas? Tem que quebrar e colocar de novo. Sim. Nossa, cara. Ele tá querendo mexer na placa. Com certeza que ele tá fazendo arte, né, velho? Coisa boa não deve ser, não, velho. Não entre. Tem um Creeper ali, cara. Cuidado. Vou puxar ele aqui. Dá um beijinho nele. Creeper. Zardo, anão. Nossa, abri. Abri, 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 abri. Abri o quê? É que então para, gente. Matei. Bom, deixa eu ver aqui. Tá porra dele de cara com o negócio aqui. Vocês são malo, hein, cara? Bom, aqui a nossa casa tá por aqui. Também aqui tem umas coisas. Tem caminho pronto para todas as jarras. Então é isso. É isso, cara. Bom, galera. Estamos ficando por aqui. Se você curtiu essa série e esse vídeo, deixe um like para apoiar a série e apoiar o canal. Amanhã a gente já começa uma série, caso a gente tenha um mapa para fazer. Caso contrário, nós vamos também descansar um dia para poder postar no próximo. Mas de qualquer forma, vocês vão ficar sem aí um dia, se for o caso. Se a gente deixar o mapa mais rápido, amanhã mesmo a gente já continua, beleza? Então, para você que acompanhou, muito obrigado. Valeu pela audiência. O Phelps também está convidado para fazer todas as séries para frente, se ele quiser, óbvio. A galera aqui também, todo mundo vai estar fazendo, né? Então é isso aí, galera. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, muito obrigado a todos e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Isso aí, pessoal. Falou e até mais. Fala um tchau aí, Sam. Isso aí, galera. Até a próxima. E Phelps, valeu aí por chamar para a série e falou. Você quer participar das próximas aí, cara? Participar, cara. Ah, participa, cara. De boa. Então, nossa, não entre, sacanagem, ó. Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. O quê? Vem cá ver. Ah, ele fez uma plaquinha bonita aqui, né? O quê? Inscrito. ABS. Freio. Abraço, cara. Abraço. Bom, galera, então é isso aí mesmo. Para você que gostou da série, curtiu, deu seu joinha favorito, valeu mesmo. Amanhã a gente volta com o Minecraft, beleza? Então é isso aí, galera. O mapa está aqui na descrição e o canal da galera que participou também. Valeu e fui! Falou! É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir para você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu! Falou! Abraço do Siriusan! Yeah, I remember it all. Please give it and shut out my calls. The air was so dusty. Her armor getting rustling. Sam, I am!